E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTel. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é HDR. É um termo que está cada vez mais presente no nosso cotidiano, principalmente em fotos tiradas com smartphones. Mas o HDR se estende além disso. Essa tecnologia também está implementada nas telas dos smartphones e também em telas de TV. Mas eu vou falar especificadamente do HDR em câmeras de smartphones. Caso vocês queiram que eu estenda o assunto, deixe aqui no campo de comentários se você quer tipo um vídeo parte 2. Hoje você vai aprender de uma vez por todas o que é HDR. Vamos lá para a explicação. Sapeca a vinheta. Primeiro vamos entender a sigla HDR, que em inglês quer dizer High Dynamic Range. A tradução seria Alto Alcance Dinâmico. E o que é isso, Alisson? Basicamente a capacidade que o sensor da sua câmera tem de equilibrar áreas claras e áreas escuras da imagem. Essa é a melhor explicação e a definição de HDR. Mas não basta só eu falar para você aqui. Eu vou mostrar na prática para vocês quatro fotos que eu tirei. Uma utilizando o HDR Plus e a outra não utilizando. Vai ser uma foto com a câmera traseira e outra com a frontal. O smartphone que eu utilizei para tirar essas fotos foi o Zenfone 3, obviamente com o Gcam. E aí é que entra a história do Gcam. Por que o Gcam é tão bacana e por que tem muita gente que gosta dele. O Gcam é o aplicativo de câmera do Google Pixel. Aí alguns desenvolvedores conseguiram extrair o arquivo APK do Google Pixel. E fazer algumas modificações para que ele conseguisse rodar em smartphones que não sejam o Google Pixel. E aí é que entra os smartphones da Xiaomi e várias outras empresas que tem o chipset Snapdragon. Ele tem uma maior compatibilidade com o Gcam. Então o grande trunfo do Gcam é o HDR Plus. Claro que não é só isso. Eu gosto muito do equilíbrio de cores dele e também do contraste, saturação. E outra coisa bem importante. A nitidez e os detalhes das fotos melhoram muito. Mas eu acho que o carro-chefe do Gcam é o HDR Plus. Melhorado. Na verdade todas as empresas que lançam smartphones falam que o smartphone tal tem o HDR. Mas o Gcam tem o HDR Plus. Que é como se fosse um HDR normal, porém melhorado. Ele vai além. Eu vou mostrar agora na prática para vocês a questão do HDR sendo aplicada do Gcam. Galera, como vocês podem ver aqui a primeira foto, ela não tem o HDR Plus. Então vamos fazer uma análise aqui dela. Você consegue ver a palmeira aqui de boa. Tem uma área mais clara, uma área mais escura. Você tem acesso aqui aos tijolos, tudo. Mas lá no céu está tudo estourado. Então está tudo branco. No caso aqui sem o HDR Plus, o sensor não conseguiu calibrar essa área que está muito clara aqui da imagem. Agora eu vou mostrar para vocês a foto com o Gcam também. Essa daqui também é Gcam, viu? Só que essa está sem o HDR Plus. Agora eu vou colocar uma com o HDR Plus. E como vocês podem ver, aquela área que estava totalmente estourada, né? Estava muito clara, só branco. Agora você já consegue ter acesso às nuvens, ao azul do céu. Aqui no caso da palmeira, que estava com esse lado esquerdo estourado. Você já consegue ter uma melhor visibilidade, né? Ela está um pouquinho mais escura. Então galera, HDR é isso. É esse equilíbrio de áreas claras e escuras na foto. Agora eu vou colocar a câmera frontal. Então, prestem atenção aqui nessa foto. Ela está toda estourada porque eu fiz isso de propósito. Eu tirei a foto contra o sol. Pode observar que a minha camisa aqui, que é cinza, ela está toda estourada, toda branca. Está muito clara. Meu rosto também está claro demais. Se você observar também lá no fundo, no céu, está tudo estourado também. Isso daqui é sem o HDR, tá certo? Sem o alcance dinâmico. Agora eu vou colocar para vocês verem a foto tirada com o Gcam, só que com o HDR+. E olha só a diferença. A minha camisa aqui estava toda branca por conta da foto ter saído estourada, né? Agora eu já consigo ver ela na cor normal cinza. E o meu rosto, que estava todo super exposto por conta da luz, estava muito claro. Agora eu já consigo ter acesso a ele. Inclusive, tem um poste lá no fundo, que sem o HDR+, eu não estava conseguindo ver ele. Justamente por conta da claridade. Estava muito claro, estava muito estourado. E agora eu já consigo ter acesso a essa informação. Então, galera, como vocês puderam ver, principalmente nessa foto tirada com a câmera frontal. O HDR, como o nome já sugere, né? Alto alcance dinâmico. Ele não procura ali equilibrar áreas claras e escuras só além do meu rosto não, só além da pessoa não. Ele vai além, ele vai no fundo da imagem, tá certo? Por isso o nome alto alcance dinâmico. Dinâmico é porque ele consegue tanto equilibrar uma área que está mais clara e deixar ela mais escura, né? Tanto também uma área que está muito escura e deixar ela mais clara, causando assim esse equilíbrio e aumentando assim demais a qualidade da foto. Galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham entendido o conceito de HDR, inclusive aí na prática. Se mesmo assim você tiver ainda alguma pergunta, deixa aqui no campo de comentários ou passa lá no meu Instagram e faz a pergunta pelo direct. Ah, falando de Instagram, lá está acontecendo o sorteio da Xiaomi Mi Band 4. Se você ainda não está participando, é aqui, o primeiro link no topo da descrição. Clica, vai lá na foto oficial, dá uma lida nas regras para você poder participar e quem sabe levar o Mi Band 4 para casa no 0,800. Até o frete vai sair de graça. Para economizar suas compras online é só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto e ofertas diárias. Se você deu uma pesquisada aí no Google ou no YouTube, veio bater aqui no vídeo, né? Ainda não é inscrito no canal, ainda vai ter muito mais conteúdo parecido com esse. Ou então se vocês quiserem até o vídeo 2, é só você clicar aqui, ó, nessa bolinha, clica agora para você se inscrever no canal. E eu vou deixar mais dois vídeos aqui também no canal, caso te interesse. Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!